O bacalhau vive nas águas geladas do norte da Noruega, adotado pelos portugueses como símbolo de sobrevivência. O peixe conquistou o mundo e aqui no Brasil não é diferente. A chefe de cozinha, Ozelinda Rodrigues, é a nossa convidada de hoje. Ela vai estar aqui no programa nos ensinando como preparar um delicioso bacalhau para a Páscoa. Ozelinda, você preparou uma receita deliciosa aqui para o programa. É de tirar o padre da missa, é de se comer rezando, pois é comida de Semana Santa. É mesmo, Sandra. É de comer rezando mesmo. É uma comida de Semana Santa. É um bacalhau à portuguesa. Para escolher um bom bacalhau, é importante que ele tenha a posta larga? É sim, Sandra. É muito importante. E tem mais outra coisa que é muito importante, que ele tenha a copalha e que ele seja bem consistente. Me ensina como é que dessalga um bacalhau. Um bacalhau a gente coloca na água gelada durante seis horas, com água gelada e gelo. Depois de seis horas a gente escorre a água e troca de novo. Então faz doze horas com ele dessalgado, que ele tira o sal completo do bacalhau. É muito importante fazer esse processo? É muito importante, porque tira só com água gelada que ele vai tirar o sal. Me apresenta todos os ingredientes que você vai utilizar para confeccionar esse delicioso bacalhau à portuguesa. Vamos lá, Sandra. O bacalhau, o alho, a cebola, pimentão amarelo e vermelho, a pimentinha de cheiro, a batata, o brócolis, o ovo de codorna, tomate e cereja, a azeitona roxa, o caparras, a cebolinha, a pimentinha e o final, o azeite. Um bom azeite. Então, o primeiro passo, para começar a fazer esse bacalhau à portuguesa, o que eu tenho que fazer? Vamos colocar o azeite, bem azeite no fundo. Certo. Bem azeite. Aí vamos lá no bacalhau. Nossa, tudo dessalgadinho a gente vai colocar assim. Esse bacalhau está todo dessalgado? Todo dessalgado. Você começou colocando o azeite, depois você colocou as postas de bacalhau. Já dessalgado, viu? Já dessalgado. Certo. Vamos colocar a cebola. Certo. Bem cebola, porque a cebola murcha muito, Sandra. Pois é, eu estou percebendo que você está colocando uma camada generosa de cebola. É, porque a cebola, ela vai murchando a cebola no prato. Agora eu acabei de colocar o brócolis. Agora a gente coloca a rodela de batata. Essa batata é crua ou ela cozida? Ela é crua. Ela é crua. Agora a gente vai colocar o tomate. Agora a gente vai colocar mais um pouquinho de azeite em cima da batata, do brócolis. Aqui é uma azeitona roxa. Tá, você está utilizando a azeitona roxa. Mas se eu quiser utilizar a azeitona verde, eu posso fazer isso? Pode colocar, mas o bacalhau a gente serve com a azeitona roxa. Agora, pimentão vermelho e amarelo. Adoro o pimentão. Muito gostoso. Sou apaixonado pelo pimentão. Muito gostoso. E o nosso prato está ficando muito bonito, né, Zé Lina? Vai ficar muito gostoso. Agora você vai colocar o alho. É, esse alho aqui eu cortei as lascas e a gente coloca assim. Porque ele vai dar uma murchadazinha, assim. Um toquezinho. Agora a gente vai colocar o ovo. Ovozinho de codorna. Bom, já estamos quase finalizando o nosso prazo. Você está colocando mais uma camada de azeite? É, mais uma camada de azeite. Agora, Sandro, no final, a gente vai colocar... Essa cebolinha já preparada na conserva. Sei. Agora a gente vai colocar a pimentinha. Sei. Que é uma pimentinha. Que é uma pimentinha só pra dar uma decoraçãozinha, ela não arde. Só pra dar um gostinho. Só pra deixar o prato mais decorado. Tchan, 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 tchan. Então, esse aqui é o seu segredo, o seu toque final. É, esse aqui é o toque final. Eu vou colocar agora essa alcaparra, essa em grão pequenininha. E, finalmente, vou colocar essa, que é o toque especial, essa maiorzinha aqui. Fica bem diferente. Nosso, todos os ingredientes você já colocou. Todos os ingredientes agora. Agora é só levar para o forno. É, agora a gente vai regrar com mais um pouquinho de azeite. Mais uma camada de azeite. É, mais uma camada de azeite. Está pronto o nosso prato. O nosso prato já está pronto. Agora é só colocar no forno. E você vai cobrir com papel alumínio? Sandro, eu coloco dez minutos no papel alumínio. Aí eu tiro e deixo mais trinta minutos. Certo. Vamos lá, vamos lá? O reloginho girou e já deu os trinta minutos. Vamos ver como ficou o nosso bacalhau, a portuguesa. Alzelinda, você preparou um verdadeiro banquete para receber o programa. Bom Gosto. Ah, vocês merecem. Muito obrigada. Me fala sobre esses pratos. Aqui é um bacalhau a portuguesa, uma salada tropical com molho de maracujá, um arroz branco e um kebab. Uma comida do Nordeste. Que delícia. Essa salada tropical é muito colorida, é muito gostosa de se ver. O que tem de ingrediente nessa salada? Ela pega três tipos de alface, queijo branco, rucla, mentão vermelho e amarelo, kiwi, manga e morango. Me fala mais sobre esse prato nordestino e como ele se chama. Esse aqui se chama o quebebo. Ele é abóbora girimum, queijo, quiabo, machixe, folha de vinagreira, folha de quiabo. Ele é muito usado nesse período da Semana Santa? É muito usado, que é o acompanhamento do bacalhau. O arroz, para acompanhar o bacalhau, tem que ser o arroz branco? Tem que ser o arroz branco com a salada verde. E para beber? Para acompanhar um bom vinho do Porto Santo. Delicioso! Muito gostoso mesmo! Rosalinda, muito obrigada pela sua participação no programa Bom Gosto. Hoje você deixou o programa muito mais gostoso. Foi um prazer participar do programa, Sandro. O programa vai ficando por aqui. Na próxima semana tem muito mais. Vocês moram na área VIP do meu coração. Fiquem com o meu abraço carinhoso. Fiquem com o meu abraço carinhoso.